Uma rede de esgoto estourada há dois anos, você não ouviu errado não, dois anos mesmo, coloque em risco a saúde dos moradores do Três Barras aqui em Cuiabá. O repórter Oliveira Júnior foi ao local e mostra pra gente a situação. Toninho, Cidade Alerta MT está na rua 33 do bairro Três Barras. A dona Silmara, que mora aqui nesta casa ao lado, chamou nossa equipe de reportagem pra denunciar a situação deste esgoto a céu aberto aqui. Há dois anos, isso mesmo, dois anos, segundo ela, foi feita uma obra de pavimentação da avenida principal do bairro aqui e a prefeitura largou o esgoto aberto aqui, jorrando 24 horas por dia. Então você imagina quando o sol aparece, a fedentina, o mau cheiro e a quantidade de animais, né? Mosquitos aqui que transmitem doenças, ratos, etc, aqui que coloca a população em risco, dona Silmara. Dois anos? Dois anos. Tem dois anos que eles vieram, que foi quando fizeram o asfalto aqui, aí eles deixaram o buraco aberto aí e nada. Eu já liguei lá na secretaria, falaram que eles não tinham verba pra poder tampar buraco. E aí semana passada eu liguei, eles falaram que estão cientes, só que tem mais prioridade na frente, não tem como eles virem agora pra tampar. E a responsabilidade é da prefeitura, não é da Águas Cuiabas? Já, pessoal, direto, hoje mesmo vem o rapaz da Águas aí, pra filmar, tirar foto. Mas eles falaram que eles não vão resolver, porque não foi eles que fizeram isso. Então daí quem tem que ver é a prefeitura, não é eles. E a água vai embora aqui? Vai. Água não esgoto? É, e eles vieram, aí semana passada eu vim, fui lá na Águas, porque meu cano tava passando aqui embaixo, meu cano de água. Eu tive que ir lá na Águas... Não, risco de contaminar a sua água. Tava, porque minha filha é especial, aí eu tenho que estar comprando água mineral, porque não sei se tava contaminado, se tá contaminado ou não, porque tá passando lá embaixo. Aí eles vieram e trocaram o cavalete só, mas ainda tá continuando a rede aí embaixo. Situação complicada. E você vê nas imagens da Agnaldo Gomes, que inclusive a tampa do bueiro que existe aqui, porque tinha um bueiro, foi arrancada, ela está de lado, e o esgoto jorrando. A água desce aqui 24 horas por dia. E essa casa exatamente em frente aqui, casa 10 da rua 33, quadra 47, está pra alugar aqui faz muito tempo, segundo a moradora aqui, já vieram, ficaram aqui uma semana, não aguentaram o mau cheiro da situação. E ninguém fica, ninguém quer morar nessa casa aqui. Uma cena lamentável. Então, como disse a dona Silmara, a prefeitura veio, disse que não tem como resolver. Quem vai resolver, se você paga ali na sua conta de IPTU e também na Águas Cuiabá, taxa de esgoto. Pra isso aqui, com a palavra as autoridades. Com imagens de Agnaldo Gomes, Oliveira Júnior, para o Cidade Alerta MT. O Cidade Alerta MT.